Quando a Maria vem safada e pega no cubo TENTA, 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 TENTA Please TENTA, 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 TENTA Quando a Maria é American Pata no C coins Cana, amei, gostou né? Sei aqui que musste? Mas agora eu não quero nem ter ação Pode ser um gostoso Para badar, dar uma briga em cima da boca Cantar, balancear Então falar do bagulho Se luta a boca, eu posso mais um amigo pra lá Cuidado pra lá, não te damos ver se devia que me dá Má, vá, vá, Deus, bala do YouTube Puta, moleque, tá fazendo esperança, xeré Cuidado pra lá, não te damos ver se devia que me dá Eu sou mais um amigo pra lá, não te damos ver se devia que me dá Bala viável e safado e reguinho no cubo Tenta, 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 tenta mais Tenta, 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 t Joga mudinha pra frente Ela joga mudinha pra frente Ela joga mudinha pra trás Pode cabucena O fode com o cozinho O fode com o cozinho Ele joga mudinha pra frente Ela joga mudinha pra trás Joga mudinha pra frente Ela joga mudinha pra frente Ela joga mudinha pra frente Vora no beat-bola filho da puta HG dance é rota HG é seu às tantas Vem carambi Vem lá ventre Volta as meninas pra sentar Vem ter o seu son 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 Se não vem te dar centavo Vem ter o seu son Vem ter o seu son Os cara do tampo Seu исторio , me nego tato Hoje com ativa, quero cinto Vem embora Moábio Seu samba, Seu samba, não beijos Vem embora Você perete de tudo Porceğim a próxima Música Daquela casa , da clergy Essa amizade todos Falar a todo mundo. Tô com medo E aí E aí Esse aí eu matei o pai do YouTube O pai da facção E aí E aí E aí E aí E aí Seja genuava pra ver você Seja genuava pra balançar Tropa da B2 Trai Gilberto Trai Gilberto Trai Gilberto Soube por amor E olha só quem tá de UOL O texto dessas gostosas, social com as bocas rosas O que prevê, cancelei a emoção Bandido sem coração, não tem sentimento não Tem, 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 tem Eu sofri por amor, e olha só quem tá de ó O texto dessas gostosas, social com as bocas rosas O texto dessas gostosas, social com as bocas rosas Não se apegar Então vai descendo, vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar Já procurei outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo Por fim, eu me vi sozinho Tente que achar um amor Como eu, um sinal Eu perco rindo, eu me pulo demais Eu perco rindo demais Eu perco rindo demais Eu perco rindo demais Que passam até por lá atrás Não sei por favor Mas eu sei no que limite Nunca mais vai ser igual Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Olha a novinha que canto no pau 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 Pode uma história que solte com mesmo Parse que você não secessionou GV Cunha é po*** GV Cunha é c*** Tem mó tempão que eu tô afim de te falar Eu tô de boa e não quero lance mais não Te adoro, mas ser satisfeito é o que há Arrependi de tu me dando sentadão Literalmente é mó difícil sossegar agora E o problema é que as outras sentando é mó da hora Se você trabalha sempre aquilo que está Pra te empurrar e seu coração não vai Pra te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar Pra te empurrar ou te empurrar E aí, irmão, esse aí é o Matheus Bala do Youtube O pai da facção, vitória na guerra De pilantragem pro meu lado, sei o que tu tá querendo é me iludir Não vou cair, nesse golpe eu tô treinado Coração jacalejado disso aí, tu quer mentir? Então vem se assisando mesmo Descobri o seu zão Tão nessa malícia Vem bebe setor Vem jogando Desce menino Sobe menino Pensa Vem bebe setor Vem bebe setor Tão nessa malícia E aí De filantragem pro meu lado, sei o que tu tá querendo é me iludir Não vou cair, nesse golpe eu tô treinado Coração jacalejado disso aí Mata os bala do youtuber Tá fazendo esperança, ó xeré Mata os bala do youtuber Mata os bala do youtuber